Quando a história empadrinha e mistura com a espécie de rock, o rei tocada é um filme onde o grafismo é levado às últimas consequências. A dança passa a ser função da animação e dificuldade. Um dos pioneiros nessa mescla foi o canteiro tão positivo e a ver de grandes temas. O livro que eu ensino no espectro é quase a contraparte da meridão. O filme que vemos hoje ilumina a fronteira entre os desenhos e os balandeses. O filme que vemos hoje em dia. 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 O filme que vemos hoje em dia.